Fala, galera! Bom, será que finalmente chegou aí a substituta de American Horror Story? Antes de responder essa pergunta, que, na real, eu nem sei se eu vou responder nesse vídeo aqui, já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da página estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. E é isso, vamos falar aí dessa série nova que tá gerando alguns rumores e alguns deles são bem preocupantes. Bom, galera, antes de qualquer coisa, vamos acalmar nossos nervos aqui, porque American Horror Story, em teoria, só está confirmada até esse ano, né? Esse ano sairia a 13ª temporada, que foi a última temporada confirmada pela FX. Então, a partir do ano que vem, não tem nada certo sobre a existência de American Horror Story ou não, apesar de que, sim, a gente tem alguns motivos pra especular que a série seria confirmada pra mais algumas temporadas. Quais são esses motivos? Bom, primeiro que a temporada que tá sendo exibida agora é a 12ª temporada, ou seja, em teoria, a penúltima temporada da série. E a gente tem pessoas como Emma Roberts, Carrie Delevingne, Kim Kardashian, que são nomes grandes, são nomes caros. A produção da temporada não tá baixa, eles colocaram realmente um dinheiro bem grande nessa temporada. Então, pegando Delicate como exemplo, que é o que a gente tem agora, a série ainda parece estar recebendo um investimento bem legal, que normalmente não acontece com uma série que já tá destinada a acabar e que, talvez, a produtora já tenha desistido de produzir. Sem contar com isso, a gente ainda tem um outro fator, que é o seguinte. Sim, a American Horror Story perdeu números aí ao longo dos anos, porém, a série ainda é um dos títulos mais assistidos da ULU, né? Que é o streaming no qual a série tá lá nos Estados Unidos. E também aqui no Brasil, no Star Plus, a American Horror Story é um dos títulos mais assistidos. Assim como a American Horror Stories, né? Que é o spin-off. Então, como os números aí dos streamings também importam e, neles, a American Horror Story tá tendo um desempenho legal, a gente não tem nada confirmado. É claro que, assim, né? Não vou dizer pra vocês, gente. Não se preocupem. Com certeza vai rolar. Não necessariamente. Mas também não tem nada, assim, indicando que a gente precisa abraçar a derrota nesse momento. E vamos, então, aí, a tal possível substituta de American Horror Story que foi anunciada, mais ou menos, uns três semanas, um mês atrás, pelo menos, da gravação desse vídeo aqui, que é a série Grotesquery. Grotesquery vai ser uma nova produção de horror do Ryan, né? E a gente sabe que, apesar do Ryan ter se impulsionado aí pro mainstream com Glee, né? Que foi uma série muito levinha, muito família, muito divertida, ele realmente conseguiu se consolidar ali em algumas produções mais de terror, mais obscuras, como foi o caso de American Horror Story, de American Crime Story, Ratched, Dumbed. Então, a gente tem vários títulos aí de muita relevância que têm o nome do Ryan envolvido e que são nessa pegada aí mais de terror. Então, o ponto principal pra essas especulações não é necessariamente a série ser de terror, apesar de que, sim, isso é um ponto que conta. Bom, a série foi anunciada como um drama de horror, né? Fictício. Então, isso também se distoa um pouco dessas outras séries aí que o Ryan fez, porque American Crime Story é baseada em fatos reais, a série do Dumber também foi. Inclusive, a série Monster, que teve a primeira temporada sobre o Dumber, ela pretende continuar, né? com outros serial killers, então também baseada em fatos reais. E talvez Ratched fosse aí a série que mais se aproximou de American Horror Story, lançada pelo Ryan, mas Ratched foi cancelada, e agora a Grotesquery tá vindo aí com uma proposta bem parecida com a que o Ryan tinha lá no começo de American Horror Story. Além de ter essa parte do drama envolvido, que é uma parte muito forte de American Horror Story, né? Já que a gente sempre tem várias histórias reais e vários plots ali que são feitos pra você se identificar e pra você sofrer ali junto com aqueles personagens. Então, American Horror Story tem sim uma carga dramática muito alta. Também estão rolando alguns rumores aí de que Grotesquery possa ser uma série antológica. O que é uma série antológica pra você que caiu de paraquedas aqui? Uma série antológica é aquela série que as temporadas não se conversam entre si. Elas são histórias isoladas, a narrativa da temporada começa naquela temporada e termina naquela mesma temporada. Então, toda temporada a gente tem uma nova história se iniciando. Como é o caso de American Horror Story e também o caso de várias outras produções do Ryan. Então, a ideia de ser antológica, por mais que até o momento seja um rumor, não é algo que tá fora do que o Ryan costuma fazer. Ele fez a mesma coisa em American Crime Story. Também cada temporada é uma história diferente. Vai sair esse ano American Sports Story, que é mais um derivado de American Horror Story. Também tem essa mesma proposta. Ele fez a mesma coisa em Field. Ele fez também a mesma coisa em Monster, né? Que teve a temporada do Dahmer. Mas, em teoria, também vai ter outras temporadas com outras histórias. Então, o Ryan gosta de trabalhar com antologias. E não seria estranho se Grotesquery seguisse esse mesmo formato. Mas, apesar desses pontos, eu acho que o que mais me pega em achar que realmente Grotesquery possa estar sendo feita com essa intenção de talvez substituir American Horror Story é muito mais pelo timing no qual ela tá sendo lançada. A gente tem Grotesquery saindo esse ano, no mesmo ano em que sai, em teoria, a última temporada de American Horror Story. É claro que a série já gerou aí muitas participações em premiações pro Ryan. Já gerou, inclusive, muitos prêmios pra ele também. O Ryan, hoje em dia, não tem nada com essa pegada de American Horror Story, né? Pelo menos nada que não seja biográfico, como o Dahmer. Com relevância nessas premiações. Eu sinto que Ratched foi muito essa tentativa. Ele realmente achou que Ratched ia emplacar, ia conseguir chegar nesses lugares. Foi uma produção cara pra um caralho, mas acabou sendo cancelada. Então, eu não duvidaria que com Grotesquery, ele estivesse tentando fazer a mesma coisa. Ver se ele consegue emplacar uma nova série de terror com uma proposta relativamente parecida com American Horror Story. Porque, dessa forma, eles conseguiriam cancelar o projeto sem necessariamente perder a fanbase ou até mesmo recriar esse espaço que o Ryan já teve nesse tipo de entretenimento. Com a série saindo esse ano e a última temporada de American Horror Story saindo esse ano também, daria um tempo pra eles verem se Grotesquery conseguiu ter relevância. Se a série teve uma boa recepção do público, se teve uma boa recepção da crítica, se daria pra continuar com esse projeto. E aí, talvez com isso, talvez com essa resposta, eles decidam continuar ou não American Horror Story. Porque, se isso acontecesse, a série conseguir ocupar esse espaço, talvez seja aí a última pá pra enterrar American Horror Story. Como eu falei com vocês, a gente ainda não tem muitas informações sobre Grotesquery. A única coisa que a gente recebeu foi um teaser que não tem absolutamente nenhuma cena. A gente tem só um monólogo que parece ser numa chamada de telefone, no qual a gente tem o personagem da Nis Nash, que vai ser a protagonista dessa temporada, aparentemente ligando pra emergência e tentando pedir ajuda com alguma coisa. E nessa ligação, ela diz que não sabe como algo começou e que ela também não consegue definir essa coisa, mas que tá diferente agora do que tava antes. Ela também diz que houve uma mudança como se algo estivesse se abrindo no mundo, um buraco que desce até o nada. É claro que esse diálogo poderia ser metafórico e ela poderia estar falando da mudança de comportamento de alguém e talvez seja uma série mais puxada pra um terror mais psicológico, pra uma coisa mais... questões psiquiátricas, como poderia também ser uma descrição mais literal e indicar-se que, de fato, a gente vai ter alguma coisa sobrenatural em Grotesquery, né? A gente não tem essa informação ainda. Caso tenha alguma coisa sobrenatural, a gente aproxima ainda mais essa série da proposta de American Horror Story, que lá na primeira temporada já fez todo o branding em cima da casa mal-assombrada, aquela coisa toda. Bom, esse teaser é simplesmente uma tela preta com essa chamada e alguns nomes aí que já foram confirmados no elenco. A gente teve a confirmação do ator Courtney B. Vance, que já trabalhou com o Ryan em American Crime Story, junto com a Leslie Manville de The Crown, e a Nissi Nash, né? Que, como eu falei com vocês, vai ser a protagonista dessa temporada. Ela trabalhou recentemente com o Ryan em Dahmer, inclusive ganhou um Emmy pelo papel dela na série, e ela também já tinha trabalhado com o Ryan antes em Screen Queens. E como eu falei com vocês até agora, isso tá num lugar muito especulativo, mas eu, de fato, acho que tem muitos sinais aí que indicam que a American Horror Story tem tentado ganhar uma sobrevida desde que essas últimas temporadas foram confirmadas. A gente já teve na série claras tentativas de atingir um público diferente, um público mais jovem. A gente também teve o início do spin-off, né? Que foi American Horror Stories, que também tentou atingir um público diferente. E a gente sabe que, normalmente, quando spin-offs saem, é ou porque a série tá acabando, ou porque a série já acabou, e eles tão querendo continuar esse mundo de alguma forma. Mas é claro que eles não vão decidir aí o destino de uma série com mais de uma década de história de forma despretensiosa, né? Eles realmente devem estar fazendo todas as análises que eles podem de ter alguma chance de American Horror Story voltar a ser o que era, ou pelo menos conseguir se pagar, conseguir se manter num lugar de relevância. Ou será que, realmente, essa série não tem mais pra onde ir? Eles realmente já tentaram mudanças de formato, tentaram mudanças de elenco, tentaram mudanças de público-alvo. E, pelo menos, até agora, pelo que a gente tá vendo em Delicate, a série não conseguiu ser ressuscitada aí pra nada perto do que ela era antes, né? É claro que essa temporada até deu uma levantadinha ali na série por conta dos nomes relevantes, mas nada que tenha feito ela voltar a ser o que ela era lá há tempos atrás. Então, a minha leitura do que tá acontecendo agora é o seguinte. Eles vão esperar a segunda parte de Delicate, ver como é que a crítica vai lidar com isso, ver como é que o público vai lidar com isso. Vão esperar a próxima temporada que deve sair esse ano pra ver também como é que vai ser a reação das pessoas. E, somando isso, né? Tipo, o resultado de Delicate e da próxima temporada ao resultado de Grotesquery, eu acredito que eles vão decidir não qual vai pra frente, porque eu não acho que, necessariamente, Grotesquery não vá pra frente só porque American Horror Story foi. Mas eu acho que eles, sim, vão usar os dados aí dessas próximas temporadas, tanto a primeira de Grotesquery quanto a última de American Horror Story, pra decidir se vale a pena continuar produzindo American Horror Story ou se vale mais a pena pegar o dinheiro que estão investindo nisso e investir todo em Grotesquery que pode se mostrar mais relevante, pode se mostrar mais dentro do que o público tá procurando agora. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que Grotesquery tá vindo aí pra acabar com American Horror Story? Vocês acham que tem chance de ou Delicate ou a próxima temporada talvez salvar a série completamente, mudar a cabeça completamente das pessoas que estão por trás dela? Mais uma vez, eu pedi pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que todas as nossas redes sociais, o meu canal solo e o meu apoio estão aqui na descrição, então espero vocês lá também. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.